Olá, tudo bem? Eu me chamo Eduardo Vieira da Costa Guaranha e atualmente sou o diretor-presidente da Academia Brasileira da Qualidade. A Academia Brasileira da Qualidade é uma instituição jovem criada em 2010, cujo papel é disseminar a cultura da qualidade do país, passando pelas pessoas, pelas organizações envolvendo a sociedade com o futuro. Estou aqui para convidá-los a participar do nosso sexto Seminário ABQ da Qualidade, século XXI, que neste ano se realizará no dia 6 de novembro na Federação das Indústrias de São Paulo. Você poderá se inscrever para participação à distância e também presencialmente, mediante convites a ser solicitado. Já temos mais de 1.300 inscrições à distância. Isso é muito importante porque nós, neste dia, iremos discutir a competitividade através da experiência de organizações transnacionais, através da participação de executivos de organizações nacionais que trabalham fomentando, fomentando a competitividade, e aprenderemos em um ambiente de bastante participação nessa ocasião. Muito bem, então espero que vocês se inscrevam, participem e gostem desse nosso evento. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.